Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, vem fazer parte aqui do meu cantinho. Se você já é inscrito, muito obrigado, tá? E eu vou tentar gravar o mais rápido possível, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo, porque eu quero que vocês assistam tudo. Vim mostrar hoje para vocês as comprinhas que eu fiz por aqui. Eu não fiz em um dia só, tá? Eu juntei aqui que eu quero mostrar para vocês. Hoje eu vou começar a montar os kits para o dia das mães, outros kits diferentes, né? Da Natura vocês sabem que eu já tenho por aqui. Presente a gente vende todo dia. Então tem sempre que deixar, quem trabalha com venda tem que deixar sempre ali uma ideia já pronta para mostrar para o cliente. Meu vizinho ferreiro, vocês já sabem, está batendo aqui do lado o tempo todo. Então, vou começar pelas guloseimas. Eu vou misturar de tudo, tá? Eu acho que o meu maior investimento foi na Natura. Já comprei bastantes produtos aqui de uso diários. Eu quero montar muitos kits por aqui, tá bom? Deixar soltos também, se quiserem comprar assim, aleatório. Vou misturar guloseimas. Comprei canecas, bolsas e comprei muitas, muitas cestas. Vou começar pelas guloseimas, tá? Já tenho mais aqui, porque eu já mostrei em outro vídeo para vocês da Páscoa, ainda tenho, tá? Aí eu só fiz uma reposição aqui, ó, de mais um pacote desse Serenata. Comprei muito, muito, muito kit cat. Eu vou montar kits doces e de perfume e de um monte de coisa, tá? Comprei também caixas de chocolate da Nestlé, tá? Eu sempre trabalho com a da garota, mas agora eu resolvi comprar da Nestlé também, tá? Aqui, ó. Deixa eu colocar pra cá, rapidinho. Parei pra atender ali. Vamos, então, eu não sei se eu já mostrei em algum vlog pra vocês, mas eu comprei essas aqui, ó, também. Na verdade, eu fiz reposição, ó. Mas eu acho que eu já mostrei por aí, não me lembro. Comprei essas bolsas, ó. Quero montar uns hidratantes com bolsinha, um batom, uma base, sabe? Um blush, com bolsinha, assim. Necessé, na verdade, né? Ó, rosa. Esse tom de rosa é lindo, ó. Ainda veio, assim, ó, com uma pérola aqui do lado. Ai, linda! Tem essa aqui, ó. Tá super em alta, assim, dourada. Lá é assim, na frente, ó. Ai, eu tô amando essas minhas comprinhas. Tem essa, ó. Isso aqui é um chaveiro, ó, que vem. Ai, meu Deus, tô ansiosa pra montar. Eu vou montar tudo e vou mostrar num próximo vídeo pra vocês, tá bom? Próxima... Ah, peraí. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu guardar aqui, que não vai ficar muito bagunçado. Próximo... Deixa eu ver o que é isso aqui. Eu acho que isso aqui... Ah, isso aqui já é pra... Pra crianças, sabe? Isso aqui já é pra montar kits de criança, ó. Eu comprei essa... Deixa eu ver o que eu comprei mais. Comprei esse outro tipo de garrafinha, ó. Que vem com um copinho, assim. Kits infantis também, tá? Ai, deixa eu fechar aqui. Vê se melhora esse barulho. Comprei essas canecas, ó. Não é a caneca dos meus sonhos, mas é bonitinha, ó. Ela é um plástico duro, tá? Os... As de vidro mesmo, ainda não achei, assim, canecas legais com preço bom. Comprei essas daqui, comprei uma. Comprei nesse modelo. E comprei nesse modelo aqui, ó. Aqui também eu vou misturar aí. Aí os de vidro, as mais, assim, pontas que eu achei foi essas aqui, ó. Vou montar uns kits também, ó. Com canecas, canecas. Eu achei maravilhosa, assim, confortável, sabe? Pra pegar. Eu gosto de canecas que são confortáveis. Tem umas que são bonitas, mas não são confortáveis. Aí eu peguei três dessa aqui também. Na Páscoa eu mostrei pra vocês uns kits de caneca, sabe? De guloseimas. Não teve venda boa, sabe? Então, comprei só isso aqui. Se eu achar outras legais, eu compro também. Comprei mais dessas aqui. Que eu achei muito preço bom e achei muito interessante, ó. Mostrei pra vocês lá também, né? No kit de guloseimas. Aí eu fui e comprei mais esses daqui, ó. Douradas. Maravilhosas. Pra pessoa fazer um kit desse. Esse é um hidratante e uma bolsa daquela dourada também. Top, né? Já tô cheia de ideias por aqui. Vou compartilhar tudo com vocês. Quando eu montar, tá? Aí eu comprei, ó. Muito, muito, muitos, muitos laços. Laços mágicos, que se chama, né? Assim, ó. É prático. Eu sei fazer aquele laço bola, mas eu não tenho tempo pra estar fazendo. Esse aqui é prático. Quem tá fazendo pra mim agora é a Luísa. Ela fez um monte. Tem um monte pronto ali. Ó. Faz assim, pronto. Aí eu comprei bastante. Vai, escolhe. Mas acho que o mais vou usar mesmo é esse tom aqui, ó. De dourado. É o que eu mais vou usar por aqui. Comprei também. O que não pode faltar é cedo, ó. Comprei a azul, comprei a branca, lilás, rosa, vermelho. Aqui, ó. Essa aqui, laranja, que parece um dourado um pouquinho. Também. Essa eu mais usei agora esses dias. Vou deixar aqui. Pensei que tinha, gente. E depois do... Da Natura. Olha o que eu comprei. São cestas, gente. Arrasei. Olha meu cabelo como tá. Arrasei na Páscoa com a venda dessas cestas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu monto ela. Aqui, ó. Que eu vou trazer pra vocês direitinho, montando kits, tanto da Natura quanto do guloseima com ela. É assim, ó. Eu já deixo pronta aqui. Só pra colocar... Aqui embaixo é papel, tá, gente? E as meninas amaram, porque é uma coisa que dá pra reutilizar depois, sabe? Aquelas outras cestas de alça, tudo, estavam bem mais caras e não dá pra usar depois. Então, eu fui lá e inverti mesmo, ó. Nessas cestas aqui. E se Deus quiser, eu vou vender muito. Comprei 30 dessas aqui. 30. Mais 3, mais 3. 6, 6. 12. Ih, não sei. Vou fazer a conta aí, não sei. Comprei 6, depois eu... Comprei mais 30. 36, né? Comprei 36 cestas dessas. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas pra montar kits. E eu vou montar e vou trazer logo pra vocês segunda-feira, tá? Hoje é sexta. Segunda-feira eu já chego aqui com... Vou cortar o vlog um pouco e vai vir as minhas ideias pro dia das mães. Meus kits, tá? Minhas ideias de presente pro dia das mães. Hoje foram as comprinhas. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve. Se quiser me acompanhar lá pelo Instagram, tá? Arroba. Blogueira Underline Atrapalhado. Vou colocar aqui na tela, tá? O meu Instagram, se você quiser me acompanhar no dia-a-dia. Vídeos por aqui segunda e quinta. E é isso. Eu vou montar e vou trazer pra vocês. Vou montar também uma playlist só das minhas ideias de presentes. Então, já se inscreve, tá? Pra me acompanhar. Eu vou compartilhar de coração tudo que eu for fazendo por aqui. Beijos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.